Vodca eslova, a vodka oficial do boizinho Aí comédia, é mais outro tocador que o Gil Meu parceiro Júnior, Magnata, Mayone, CDs, Rodrigo, Downloads Em frente ao espreito eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei a reação, segurando minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existiu ou não, mas me donaram sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gengo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gengo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Não vou ser tão direto com você Já imaginei a reação, segurando minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existiu ou não, mas me donaram sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gengo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gengo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Um abraço meu parceiro Fernandes Do Pão de do Brasil Meu amigo Marcelo Barraca China C10, Marcão da Havan Cadê o Burro, meu filho?